O problema da água em Curitiba não é surpresa para ninguém. Em 2000, no ano 2000, nós fizemos um seminário no Instituto de Engenharia para conversar sobre água, esgoto, lixo, em Curitiba, na região metropolitana. E ficou claro naquele seminário que Curitiba teria que encontrar soluções, porque não duraria muito, nós estaríamos sujeitos a racionamento de água, inclusive por razões comuns. E Miringuava, Miringuava está lá esperando, é uma obra ridícula, porque é uma barragem pequena que daria muita água para Curitiba, para uma região, uma área grande da região metropolitana de Curitiba. É uma obra que já está há 20 anos e vai terminar no ano que vem. É de chorar, gente. Aí você vê a conversa do pessoal, parece que a culpa é do consumidor. Nós precisamos de uma legislação mais dura em relação às concessionárias. No caso da água, é um tema do Estado, do município. Não sei quando vai ser renovada a concessão de água e esgoto em Curitiba. Água, principalmente saneamento básico, água. Mas a Câmara de Vereadores já poderia ir discutindo, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, multas automáticas, quer dizer, todo corte de água não justificado por razões divinas, deveria automaticamente reverter em favor, a multa em favor do consumidor. E não de um fundo esotérico qualquer, como aconteceu em Brasília, no setor elétrico. Nós temos que ter qualidade de serviço, nós temos que ter segurança. É um absurdo. Agora estamos em pleno Covid e sem água, faltando água. Aqui no prédio até que parece que ainda tem pouco, sei lá, quanto tempo vai durar aqui no Água Verde. Mas é uma sandícia a gente ver isso. Há uns anos atrás, na palestra do presidente Alarja, até um clube, Rota de Barigui, eu quis fazer perguntas a respeito. Não me deixaram praticamente. Dois, três ali pediram a palavra e foram falando, 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 até que esgotou o tempo e o presidente da Sanepar se mandou. Quanto foi, quanto que a Sanepar investiu em Curitiba, na região metropolitana, nesses últimos vinte anos? Nós vimos valores que não correspondiam ao que Curitiba precisava. Curitiba é uma cidade com vocação para ser uma grande metrópole. Não pode relaxar, gente. Água, luz, esgoto e até a internet. Faltou, é uma concessão. É o caso agora. As provedoras lá, o pessoal dos Estados Unidos, pinta e borda. Querem mandar. Tudo bem, mandem. Mas também, dentro das leis brasileiras, deveriam pagar pelo que não fazem e deveriam fazer. Agora, no Covid aí, nós temos o problema do ensino à distância. Como é que nós vamos ter ensino à distância se falta a internet? Agora, faltar água, gente. Água não pode faltar. Simplesmente. Nós podemos aguentar sem energia elétrica aqui, durante uns dias. E a Copel está até cortando quem não paga. E o que o consumidor faz quando não é bem atendido? Vai cortar a Copel? Não pode, né? Tem que receber uma compensação. Então, até para o próprio EPE, o Conselho Administrativo da Sanepar, o que esse pessoal faz? Por que que não vieram ao público, há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos atrás, dizendo que o Meringuava iria atrasar? É um negócio escandaloso que está acontecendo aqui. Pô, gente, nós temos que deixar de ser trouxas. O brasileiro parece que gosta de fazer o papel de pato. É um negócio escandaloso que está acontecendo aqui.